Essa semana, a DJI lançou uma nova atualização, tanto para o Mini 3 Pro quanto para o DJI RC, esse controle com tela que vem na versão mais top do Mini 3. Depois dessa atualização, o DJI RC passou a ser compatível com o Air 2S e alguns recursos novos que chegaram deixaram também o Mini 3 muito mais completo, muito mais profissional. A galera do audiovisual deve estar dando pulos de alegria com essa nova versão de firmware. Parece que agora, a DJI resolveu deixar o Mini 3 muito mais pro do que nunca. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Marcão e aqui a gente sempre fala sobre audiovisual, drones e tecnologia. A DJI acabou de lançar a versão 0102-0100 para o DJI RC, esse rádio com tela que foi lançado junto com o Mini 3. E também lançou o firmware 0100-0400 para o Mini 3 Pro, uma versão que deixou muita gente bastante animada. Agora, por exemplo, os controles manuais de captação de fotos e vídeos ganhou novas possibilidades de ajustes. O negócio está ficando bem profissional mesmo. Eu não posso deixar de mencionar que eu só estou conseguindo trazer essa novidade aqui para vocês graças a Fly Pro, que é uma revenda oficial da DJI e que deixou comigo o Mini 3 Pro para que eu possa sempre testar e apresentar tudo de melhor a cada atualização que a DJI sempre traz para esses nossos brinquedinhos aqui. Começando pela atualização do rádio, uma das novas features é que agora o DJI RC é compatível com o Air 2S, o que é incrível, já que esse é o terceiro rádio compatível com o Air 2S. Agora o Air 2S funciona com o RC231, o mesmo rádio que vem para o Mini 2, Air 2 e dependendo da versão, até no Mini 3 e no Mavic 3. Ele pode usar também agora o DJI RC, esse rádio incrível aqui que acabou de ser lançado no kit do Mini 3. E pode também usar o RC Pro, aquele rádio absurdo, o top dos tops dos rádios, mas que custa o olho da cara até lá fora. Os donos do Air 2S devem estar dando pulos de alegria com essa nova atualização, viu? Outro recurso bem legal que foi adicionado no DJI RC nessa nova atualização vai ajudar demais aquelas pessoas que fazem edição de vídeo com o próprio celular ou até com qualquer outro dispositivo móvel. Aquelas pessoas que gostam de postar vídeos na hora, nas redes sociais, por exemplo, também vão gostar demais dessa atualização. É o FlyShare. Na tela inicial do aplicativo DJI Fly do DJI RC, você clica no ícone Galeria, esse ícone aqui no canto inferior esquerdo da tela, ou no ícone da Galeria de Fotos e Vídeos do aplicativo DJI Fly, esse ícone logo abaixo do botão de captura. Você vai notar que no canto superior direito da tela apareceu um novo ícone, esse ícone que parece um controle remoto com o símbolo sem fio. Você toca nesse ícone, abre o DJI Fly no seu celular, clica em Galeria na tela inicial do aplicativo e seleciona o ícone Quick Transfer, esse íconezinho no canto superior direito do aplicativo do seu celular. Quando aparecer na tela do aplicativo uma aba Alternar ao modo Quick Transfer, você clica nesse ícone aqui de baixo, esse ícone aqui de digitalização do QR Code, e lê o QR Code gerado na tela do DJI RC. Automaticamente, é feita uma conexão do seu celular com o DJI RC. Pelo celular, você navega e seleciona as fotos ou vídeos que quer baixar para o seu celular. Clica no ícone no canto inferior direito do aplicativo e pronto. Aquilo que você selecionou foi baixado para a galeria do seu celular. Bem simples, né? Essas foram as atualizações do DJI RC. Passando agora para as atualizações do drone, a primeira coisa que o DJI atualizou não faz muito sentido para a gente aqui no Brasil. Mas para quem mora nos Estados Unidos, a partir dessa atualização, não existe mais a possibilidade de você desabilitar a identificação remota FAA. E só para que você entenda mais ou menos o que é isso, cada drone possui um número de identificação único gravado no próprio hardware dele. A gente não consegue mudar isso em hipótese alguma. E cada vez que você decora o drone, as informações do local de onde você está voando, a altura, o ponto de decolagem e a distância que o drone está em relação ao ponto de decolagem são passadas para os órgãos fiscalizadores da Força Aérea Americana. Mais ou menos como se fosse o DCI aqui no Brasil, sabe? E é claro que eles vão ter como conferir se esse drone está documentado ou não e se ele está cumprindo as normas e regras para o uso desse tipo de equipamento lá nos Estados Unidos. Ou seja, para quem acha que aqui no Brasil a gente pedir voo no DCI é complicado, coisa que eu já mostrei que não é, olha o vídeo aqui em cima, imagina lá fora como estão as coisas. Nem vale a pena a gente esquentar a cabeça com isso. Para nós, por enquanto, isso aqui não está valendo de nada. Essa atualização também trouxe a possibilidade de você fazer os Master Shots, aquela sequência de movimentos que o drone faz em vídeo, como se fosse uma junção de todos os Quick Shots, também no formato vertical. Se você não sabe o que são os Master Shots, quase todos os movimentos Quick Shots, aqueles movimentos autônomos que o drone faz, o drone, o ponto de interesse e alguns outros, são feitos automaticamente. E no final, o aplicativo já entrega esse vídeo pronto para você, inclusive com fundinho musical. Isso aqui para mim foi uma das melhores atualizações do Mini 3. Dá para a gente a possibilidade de criar vídeos bem rápidos e bem precisos e postar imediatamente nas redes sociais, no formato vertical já. Tudo prontinho para você postar no Instagram, no TikTok e em todas as plataformas que usam o formato vertical. Os Master Shots já estavam presentes no Mini 3 Pro desde o lançamento desse drone, mas essa possibilidade de fazer esses takes autônomos no formato vertical não existia até então em nenhum drone da linha DJI. Ponto positivaço para DJI nessa atualização. Outro recurso bem legal que essa atualização trouxe é a possibilidade de você fazer os ajustes de estilo de pós-processamento na hora da filmagem. Agora, você pode ajustar a nitidez da imagem de acordo com o seu gosto pessoal. As imagens vão ficar mais ou menos nítida, o que é fundamental para quem curte fazer aqueles takes mais cinematográficos, sabe? E para quem costuma usar o Mini 3 Pro à noite ou em condições de baixa luz, uma das coisas que mais incomodava a galera era o excesso de redução de ruídos que era aplicado automaticamente no vídeo. Mas agora, você também pode ajustar o quanto de supressão de ruídos vai ser aplicado no seu vídeo, de acordo com a sua necessidade, com a sua vontade, com o seu gosto pessoal. É só você ir na aba câmera e descer até a opção estilo e escolher o quanto você quer aplicar de nitidez e redução de ruídos manualmente. Esses ajustes funcionam tanto para fotos quanto para vídeos, mas uma coisa que você tem que saber é que se você estiver tirando fotos em RAW, esses efeitos não vão ser aplicados. Só mesmo em fotos JPEG. Agora, um dos recursos mais incríveis que foi adicionado agora também é a possibilidade de você definir a prioridade do obturador ou do ISO quando você estiver fotografando ou fazendo vídeos com o seu drone. Agora, você pode escolher a velocidade do obturador e deixar que a câmera do drone escolha qual o melhor ISO para aquela situação que você está gravando ou vice-versa. Você pode travar o ISO e deixar que a câmera do drone defina qual a melhor velocidade naquele momento. Eu considero assim que é mais ou menos como se você estivesse deixando a câmera do seu drone no modo semi-automático. Mais ou menos como esses modos que existem nas câmeras do SLR ou mirrorless. Na cinematografia, existe uma regrinha básica que você precisa aprender. Para que você tenha resultados muito mais profissionais, você precisa deixar a câmera no modo manual ou no modo Pro, dependendo do modelo do seu drone, claro, e fazer todos os ajustes de disposição da câmera manualmente. E aí, a gente vai usar aquela chamada regra do 180, que é justamente você deixar que o motion blur do seu vídeo seja o mais natural possível. Você precisa fazer com que o resultado final do seu vídeo seja o mais próximo possível do que o olho humano consegue enxergar. Eu já expliquei isso com bastante detalhe nesse vídeo que eu fiz ensinando como você deve usar corretamente os filtros ND. Eu te recomendo assistir esse vídeo para que você entenda certinho o que é esse motion blur e essa regrinha do 180 que a gente fala sempre. Voltando aqui para a tela do aplicativo, quando você sai do modo automático e entra no modo Pro, você define manualmente o ISO do seu vídeo e a velocidade do obturador, exatamente como era antes. A novidade agora é que eu posso, por exemplo, deixar o obturador travado e deixar que a câmera do drone defina automaticamente qual o melhor ISO a ser usado naquele vídeo em determinado momento. Ou vice-versa. Eu posso travar o ISO e conforme eu for movimentando a câmera, o obturador vai sendo ajustado conforme você está vendo aqui na tela. Ah, Marcão, mas em que momento eu vou definir isso? Vamos supor que você esteja gravando, por exemplo, um pôr do sol. Conforme o ambiente for escurecendo, a imagem inteira vai ficando mais escura e isso pode, inclusive, atrapalhar o resultado final do seu vídeo, dependendo, é claro, do que você precisa naquele momento. Nesse caso especificamente, nesse exemplo que eu estou dando, é só você deixar o ISO em automático. Tudo vai ficando mais natural. Conforme o ambiente for escurecendo, a câmera vai aumentando o ISO gradativamente para que aquela imagem fique o mais clara possível e você não perca nenhum detalhe daquele vídeo naquele momento. Bem legal isso aqui, viu? Outra coisa que foi adicionada nessa nova atualização é que agora se você instalar no drone um daqueles filtros wide angle, aqueles filtros que ampliam o ângulo de visão da lente do drone, automaticamente o drone vai reconhecer que esse filtro foi instalado no drone e vai mostrar isso na tela do aplicativo de iFly. É como se ele reconhecesse eletronicamente a instalação desse filtro. Esse tipo de filtro é bem legal porque ele expande as laterais da lente da câmera. Você vai ter muito mais ângulo de visão na tela do aplicativo e no seu vídeo. Isso é bem legal, principalmente para aquelas pessoas que fazem filmagens indoor com o Mini 3. O ângulo de visão cresce bastante e você consegue capturar muito mais coisas. É mais ou menos, assim, uma comparação bem rápida só para que você entenda, como se você estivesse usando uma GoPro quando você entra no local, mas sem aquelas definições e distorções na imagem, sabe? Não é um ângulo tão grande como uma GoPro, mas ele já amplia o ângulo de visão. A Freeral já está me mandando um kit com os filtros Wide Angle e Anamórfico e eu vou fazer um vídeo exclusivo desses filtros aqui no canal assim que esses filtros chegarem. Mas eu já adianto de antemão para vocês. Vale demais a pena mesmo isso. Principalmente para quem trabalha como corretor de imóveis, por exemplo, para quem faz vídeos de exploração, para quem faz inspeção e até mesmo para quem simplesmente quer melhorar o que já é perfeito, que é ter um ângulo maior de visão da sua câmera. E se você já quiser adiantar e já ir comprando o seu kit da Freeral, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo e também no site buymarcão.com.br, onde você encontra o link de todos os produtos que eu apresento aqui no canal de maneira muito fácil e rápida. É só você clicar em cima do produto que você escolher para ir direto para o link externo do produto. Simples e fácil. Outra coisa que foi atualizada nessa nova versão é que agora quando você está voando e a bateria do drone chega no limite, aquele aviso que aparece aqui na tela do rádio, aquele aviso de bateria fraca, pode ser desativado temporariamente se você apertar os botões C1 ou C2, esses botõezinhos aqui de trás do rádio. Não é mais, Marcão, por que eles mudaram isso? Porque quando esse aviso aparece na tela, você é obrigado a tirar uma das mãos dos sticks do rádio para pressionar a tela ou o botão pause do radiocontrole. Colocando nos botões C1 ou C2 essa funcionalidade, você não precisa interromper o que você estiver fazendo para desabilitar esse aviso. Ficou muito mais simples e rápido isso, sem atrapalhar, por exemplo, aquele take que você estava fazendo no finalzinho da bateria do seu drone. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar você a entender o que mudou nessa nova versão e o que eles fizeram agora para deixar o Mini 3 Pro muito mais completo do que nunca. E já deu para perceber, né? A DJ está colocando cada vez mais funções nesse drone e tornando os rádios totalmente compatíveis com os drones da empresa, o que é, no mínimo, inteligente da parte deles, né? A cada atualização importante que tiver pelo menos funcionalidades mais significativas como essas que houveram aqui agora, eu vou estar aqui no canal esclarecendo cada uma delas para vocês, mas sempre depois de eu testar até a exaustão as novas versões como eu fiz com essa nova agora, para que você nunca coloque seu drone em risco nenhum com as atualizações recém lançadas. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi pelo menos um pouquinho relevante para você, a única coisa que eu te peço é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Porque aqui você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo, te ajudar sempre. Beleza? Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri